Eu fiz toda essa introdução sem apertar no gravar, eu fiquei três minutos falando no carro aqui à toa. Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo, hoje é teste drive, um vídeo sobre teste drive, todos os teste drives que a Grifos, consultoria automotiva, irá fazer a partir do vídeo de hoje, os próximos vídeos, serão abordados quatro pontos. O primeiro, ergonomia, posição de dirigir, a posição do painel, as informações, como essa leitura é feita, se isso é fácil, se isso não é, como está o acesso das coisas a você motorista. Outro ponto abordado, o que a gente vai comentar, é powertrain, o conjunto motor-câmbio e o comportamento dinâmico do carro. O terceiro ponto abordado no teste drive é a suspensão, como que isso interfere no seu conforto e na sua condução diária. O quarto ponto é a sensação de dirigir, o que esse carro te traz ou te leva quando você está dirigindo e conduzindo esse carro. Beleza? Então é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Lembrando que no final do vídeo a gente vai fazer um comentário sobre a música que você estava escutando, então se você quer saber um pouco mais sobre essa música fica até o final do vídeo. Gostou dos quatro pontos? A gente vai abordar tudo isso e fica até o final. Curta a gente aí, acompanhe o nosso trabalho. Então vem comigo e vamos analisar o Fox Pepper 2015. Oh, I know I'm worse for weather, but my love, I won't give up. Spend my days cursing my soul, wishing I could paint my scars and make me whole. Oh, I know I could be better, but my love, I won't give up. I ain't no superman, I ain't no holy ghost, I'm just the one that keeps you up and now you love the most. Eu vou começar falando sobre ergonomia e eu vou mudar um pouco a câmera, vou botar aqui do lado, porque eu vou mostrar pra vocês a posição correta de dirigir. Vou mostrar então pra vocês a posição correta de você dirigir ou de você ter o melhor conforto ao dirigir. E é claro, também vou mostrar como que é a ergonomia de dentro do carro e como é que você se posiciona com relação a isso. Beleza? Então vamos lá. Primeiro é o ajuste de altura do banco. Você vai posicionar o banco de acordo com a forma que você mais acha correta com relação a altura e que na verdade vai ficar confortável com relação às suas pernas. Beleza? Então eu vou colocar aqui o banco no máximo possível pra cima, pra vocês observarem o quanto que isso muda. Então elevar o banco pra cima vai me fazer ter um campo de visão um pouco melhor, mas isso não é o mais importante. Lembrando que você não necessariamente precisa estar nessa posição pra ter uma boa condução, beleza? Então a ideia é você não precisar realmente estar tão alto. É claro que pras pessoas mais baixas isso favorece bastante. Eu tenho 1,80m e a minha medição vai ser exatamente pra isso, pra uma pessoa de 1,80m. Então eu não preciso estar aqui porque realmente causa um pouco de impacto, tô muito perto do teto, então não é tão legal. Posição legal, gostei das minhas pernas, me senti confortável. O que eu faço agora? Eu piso no acelerador. Bom, nessa distância do banco, vou botar pra trás, só pra vocês entenderem que dá pra ir mais pra trás, né? Nessa posição do banco eu alcanço o acelerador, mas pra poder pisar fundo no acelerador, eu preciso levantar meu pé. Então ela não é uma posição favorável. O ideal é que eu possa pisar fundo no acelerador sem que o meu calcanhar saia do chão, tudo bem? Então eu vou posicionar o banco pra que eu possa fazer o movimento de pisar no acelerador com o pé, com o calcanhar no chão. Então eu faço isso aqui, ó. E eu tô pisando no acelerador. Beleza? Confortável. Aí agora eu vou pro pé da embreagem. Consigo perfeitamente, ó, suspendi meu pé, pisei na embreagem, tô pisando no freio com o meu pé do acelerador, com o meu pé direito com o calcanhar no chão. Pisei no freio, pisei no acelerador. Essa é a sua posição confortável, beleza? Então você achou aqui a posição que você precisa estar com relação à distância, com relação a tudo, beleza? Depois disso você vai fazer o quê? Ajuste do volante. O Fox, ele tem ajuste, tá? Ele tem ajuste de altura e ele tem um ajuste de profundidade. E isso é fantástico, porque realmente faz com que você tenha mais opções de posicionamento do volante. Então como é que você vai posicionar? Essa curva de cima do volante, ela tem que casar com a curva do painel. Então você vai ajustar pra que o seu quadro de instrumentos fique perfeitamente alinhado com o volante do carro. E aí você alinhou, beleza? Essa é a posição do volante. Mas existe um outro detalhe também, que é com relação... O Elisi tem uma marquinha aqui maravilhosa, que eu sempre uso como referência. Nem todos os volantes tem, mas o Fox tem. Que é o seu pulso, beleza? Você vai pegar o seu pulso e vai colocar aqui, ó. O seu pulso tem que casar nessa lateral aqui. Muitas pessoas falam aqui em cima e eu não gosto de usar em cima como referência, porque às vezes o volante é inclinado, né? Então eu uso sempre essa parte como referência. Então o seu pulso tem que... Você tem que estar encostado na parte de trás do banco e tem que estar aqui. Então não deu, ó. Você dá uma encostada aqui, encostou aqui. Como vocês podem observar, tá certinho. Ajustei, travei o volante. Beleza? Essa é a posição perfeita de dirigir. Então você vai dirigir dessa forma. Ah, mas eu gosto de dirigir lá embaixo. Eu gosto de dirigir lá atrás. Por exemplo, ainda posso dirigir assim e tal, né? O carro mais embaixo, assim, botar mais pra baixo. E dirigir assim. Dirija como você quiser. Bom, além disso, na ergonomia a gente analisa tudo que tem pra você mexer no carro. Por exemplo, eu tenho aqui o meu retrovisor. Então eu faço ajuste no retrovisor aqui. Esse carro tem... Todo esse carro é elétrico. Então ele tem aqui, logo do lado do volante. É só tirar um pouquinho a mão aqui. Eu consigo acessar os meus retrovisores. Alguns carros têm o retrovisor interno aqui. O ajuste interno. Então é muito interessante você olhar. Se você consegue, se o seu braço alcança. Por exemplo, eu não alcanço. O meu braço, se eu fizer isso aqui, eu não alcanço lá na ponta. Pra eu alcançar, vocês podem ver todo o esforço que eu tenho que fazer pra acessar ali o retrovisor. Todos os botões do painel estão ao meu alcance. Meu braço vai e todos os botões aqui do painel estão ao alcance do meu braço. Sem que eu tenha que tirar o meu tronco da posição correta, de direção. A mesma coisa aqui do lado esquerdo. Todos os vidros. Aqui, baixando o vidro, levantando o vidro. Beleza? Todos os... O acesso tá ok aqui. A posição da marcha é excelente. Ela fica um pouquinho abaixo do meu joelho. E é uma posição que é muito boa. O ajuste é muito curto do câmbio. Então é muito legal. A alavanca do feio de mão também tem uma posição bem legal. O quadro de instrumentos, ele é muito simples. Como vocês puderam ver no teaser do carro. Ele é muito simples. É um painel muito fácil. Quando eu estiver fazendo o teste de 0 a 100 também, vocês vão ver que o painel é muito de boa de ver. Beleza? Então é isso aí, galera. Ergonomia completa. Beleza? Mais informações sobre isso. Quer saber se o seu carro é ergonômico? Contrata a gente. Contacta a gente da Griffos Consultoria Automotiva. A gente vai lá até o seu carro. Mostra pra você os defeitos, as qualidades, as vantagens que o seu carro tem. Tudo bem? Se você quer comprar um carro também, entre em contato com a gente. A gente vai mostrar tudo isso pra você. Beleza? Valeu, galera. Vamos pro próximo ponto, que é powertrain. Fala, galera. Isso aí é o Carro em Movimento agora. Eu vou mostrar pra vocês. Falar um pouco sobre o motor. É um motor que é muito econômico. Realmente é um motor muito bacana. 1.6. 16 válvulas com 120 cavalos. 18 kg de força de torque. É um motor bem divertido. E já viajei várias vezes com o carro. Ele não deixa na mão. É um motor que tem um bom desempenho na estrada. E vou mostrar pra vocês daqui a pouco no 0 a 100. Vocês vão ver que não é um carro que realmente decepciona. Principalmente pela faixa de preço que ele tá hoje. Então é um carro que vocês vão ver que é bem divertido. Chegar ali na frente eu vou mostrar pra vocês o ruído do motor. Porque é um barulho muito bacana. É um som muito legal. Principalmente pro motor 1.6, né? E como vocês viram no vídeo anterior. É um carro super mega econômico. Ele faz 11 km com 1 litro. O último tanque eu fiz com 11.8. Bati quase 12 km com 1 litro. Isso na calculadora, gente. Não é no computador de bordo. É na calculadora mesmo, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Um pouco do ruído do motor pra vocês escutarem. Como ele é um barulho bem bacana. Deixa eu baixar os vidros aqui. Pra vocês sentirem. Esse carro, eu tô parado com o carro. Sem marcha engatada. E ele não passa dos 4 mil giros porque é o controle de largada dele. Agora se eu botar o pé na embreagem, ele também não passa. Se eu botar a primeira, ele também não passa. Você só vai escutar o giro dele. Passando se eu tiver em movimento. Enquanto eu tiver parado, o controle de largada dele não me permite passar de 4 mil giros. Isso é uma coisa muito bacana que esse carro tem. Que é o Loud Control, né? Que ele chama. Palavra em inglês pra controle de largada. Vou mostrar pra vocês aí o teste que fizeram assim no carro. Que é nóis. É aí. Tchau.